Essa pessoa entenderá que ela não pode viver sem você, porque tem química, tem amor, tem aliança, tem fidelidade aí nesse lugar. Você é uma pessoa zelosa, dedicada, constrói um íntimo e um profundo relacionamento, reconhece valores, princípios, se dedica, é uma pessoa guerreira, trabalhadora. Sabe, se esforça tanto, mas não entende o porquê das crises, das discussões, desavenças, problemas que vocês enfrentam. Quando estão próximos, perto, querem ficar longe, mas quando estão longe, sentem saudade. Não entende por que essa confusão, por que tanta inveja, por que tanto disse e me disse com o seu nome e o seu relacionamento não consegue engrenar, não consegue caminhar. Fica tranquilo, Deus já está agindo. Deus está quebrando essa seta de inveja que foi lançada contra o teu relacionamento. Ele vai te surpreender. Fica alinhado com Deus. Tenha uma rotina espiritual de oração. Fica firme nesse relacionamento. Não desista, porque o que Deus te entregou é para perdurar. E vocês viverem o amor que Deus separou para vocês. Começa a me seguir. Eu quero estar intercedendo pelo teu relacionamento.